E aí galerinha do canal The Brother, beleza galerinha? Vamos ao nosso sorteio, beleza galera? Então já deixei tudo preparadinho aqui, beleza? Isso aqui é só pra me dar um salve pra galera, eu sei que ninguém assiste mesmo, mas eu tô aqui falando. Só pra desejar um bom final de semana, que seja abençoado sempre, se cuidem galera, que nós tamo aí nessa loucura aí, mas vamos se cuidar, beleza? Boa sorte pro vencedor aí, agradeço de coração todo o carinho dessa galera aí, de tudo quanto é jeito, beleza? Galera, faça artesanato, é gostoso demais, esqueça esse negócio de que dá muito trabalho, não existe nada nessa vida que não dá trabalho, beleza? E aí galerinha, vamos ao nosso sorteio? Então vamos lá né, tem muita gente me cobrando aí, nosso vaso aqui ó, o V23, beleza galerinha? Nós tivemos aqui 74 participantes, né? 74 participantes aqui, fizeram comentários, então o sorteio aí vai ser em relação a esses 74 participantes, beleza galera? O que que a gente faz? A gente vamos salvar aqui ó, o link do nosso vídeo do sorteio, eu já deixei aqui a página do sorteio aberta, beleza galera? Nós vamos vir aqui ó, vamos colar o nosso link, link colado, e agora vamos iniciar que ele vai fazer a contagem dos participantes, iniciando, aí, carregando, fechou, olha lá ó, 74 participantes, e abaixo da, o pessoal que fez, fizeram os comentários lá nesse vídeo, beleza galera? Aí agora aqui em opções, nós vamos configurar aqui ó, pra um vencedor, aqui não tem negócio de suplente, vencedor é vencedor, então vai ser só o vencedor, a gente tira esse, esse suplente, contagem regressiva de 5, então vamos confirmar aí o vencedor galera, Confirmar, e começar, contagem, atenção galerinha, Uia! Parabéns Aninha, Ana Oliveira, agora sim, tá carimbado, e é assinado, é isso aí, Obrigado Aninha, beijo no coração, segunda-feira eu já tô enviando esse vaso pra você aí, hein? Pessoal, agradeço bastante o carinho aí, esse vídeo é bem curto, que é só pra fazer o sorteio, beijo no coração, bom final de semana, que Deus ilumine a todos nós sempre, se cuidem, hein?